Larissa Dourado que vai falar, então trazer o balanço das rodovias nesse feriado prolongado, né Larissa? A gente viu esse show de horrores, de imprudência que você trouxe. Agora você tá com a PRF, conta mais pra gente. É isso mesmo, viu Nayara? Foram cinco dias de operação, operação pra poder vigiar, monitorar e também orientar os motoristas pra que não cometessem esse tipo de infração. Mas infelizmente, houveram sim números aí alarmantes, principalmente ultrapassagem, a questão da embriaguez, até mesmo a falta do uso da cadeirinha para as crianças. Inclusive, ó, nós já temos o número atualizado aqui que a Polícia Rodoviária Federal nos passou. Foram 33 acidentes, 46 feridos e 6 mortes no total. Se comparados esses números ao feriado de independência, agora que aconteceu em setembro, nós temos aí um aumento de dois acidentes a mais, 23 pessoas feridas a mais também e duas mortes a mais do que no feriado de independência. Pra conversar ao vivo aqui com a gente, o inspetor Neuto Moraes, bom dia pro senhor. O inspetor conta pra gente muitas infrações, né, infelizmente, ainda mais nesse período que chove bastante, né, um tempo ainda muito incerto, né, alguns períodos de estiagem, mas também outros períodos com chuva. Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Infelizmente, muita gente pisando na bola, correndo demais, ultrapassando em local proibido, transportando crianças em desacordo com a lei da cadeirinha. Um dos casos que mais nos deixou atentos, o caso de uma família com um bebê de menos de um ano, com a mãe no banco da frente, no colo, vindo lá da Serra da Mesa pra Goiânia, um garoto, cinco anos no banco de trás, totalmente solta. Ou seja, uma falta de, uma irresponsabilidade exagerada, lembrando que coloca em risco a vida dele, das crianças e a de todos na rodovia. Outra grande preocupação, um número alarmante de condutores presos por embriaguez e com teorias alcoólicos bastante elevadas. Agora, o feriado de finados chega agora daqui duas semanas. A polícia, já preocupada com os números dessa operação, já planeja ou replaneja um novo feriado, onde nós temos que ter mudanças radicais, especialmente por conta daqueles que desrespeitam a legislação. Certo. Você estava me comentando a respeito da alta velocidade também dos locais proibidos para ultrapassagem, o pessoal não estava respeitando, né, na maioria das vezes. Para se ter uma ideia das seis mortes, quatro delas têm a influência da ultrapassagem proibida, daquela ação, daquela atividade que é proibida, o cidadão arriscou e acabou matando pessoas. Noutras, a questão do excesso de velocidade. Como é que você entende que com a pista molhada, o limite de velocidade para aquele texto é de 110, o cidadão está andando a 150, a 180. Então, são quase 3 mil imagens só de excesso de velocidade. É um absurdo, um absurdo mesmo. As pessoas precisam entender que o feriado existe pra você descansar, pra você aproveitar. Mas não é isso que está acontecendo. E aí a gente toca ainda na questão da embriaguez, que o senhor já falou, que é preocupante, né, e a gente tem um novo recorde, infelizmente, aqui no Estado, desse rapaz que bebeu bastante pelo jeito, né. Pior da história, um colombiano de 26 anos, inabilitado, zig-zagueando entre Rio Verde e Jatair, praticamente colocando em risco a vida deles e de todo mundo, quando a rodovia estava bastante movimentada. Foi preso. Segundo a informação do que a polícia aporou, ele havia ingerido 12 latas de cervejas. Como é que ele ia conseguir pilotar e ainda nem sendo habilitado? É preocupante. Certo, muito obrigada, inspetor. Então, fica aí, viu, Nayara. Esse resumo, né, relato aí desses cinco dias de operação da Polícia Rodoviária Federal, que já se prepara, como o inspetor falou, pra próximo feriado prolongado, né, dia 2 de novembro. E a gente alerta os motoristas mais uma vez, pra que tenham consciência, pra que tenham atenção, pra que guardem as suas vidas, as suas famílias e também dos demais condutores. Certo, Larissa, obrigado pelas informações, obrigado ao inspetor, Newton também, Moraes, pelas informações. Depois o pessoal reclama, né, fala assim, é a indústria da multa, só sabe multar, só querem colocar ali. Já vi muita gente falar, nossa, eu passei na rodovia, tinha não sei quantas fiscalizações da PRF. Tem que ter, porque o pessoal não se conscientiza, não se educa pro trânsito, então tem que doer no bolso, tem que doer mesmo pra poder aprender, não tem outro jeito. Tchau, tchau.